Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, olha onde eu e a Thaís voltou. Mostra lá, Thaís. Tem essa, hein? Quem sabe que casa é essa, pessoal? Eu vim uma noite só aqui e eu e a Thaís já tinham vindo de dia uma vez só também, né Thaís? Isso, e quando você veio à noite eu não vim, né? Você não veio, eu vim sozinho. Nós estamos aqui na casa da velha chorona. Pessoal, faz muito barulho essa mata, cara, de noite então. Pessoal, é uma casa muito sinistra, muito assombrada. E olha, Thaís, mostra para o pessoal ver como que está aqui, ó. Difícil entrar, ó. Difícil entrar, né? Tem que pular o galho. E no meio do mato. A gente não foi lá perto da casa ainda, pessoal, mas pelo que eu vi, a parede está caindo ali, Thaís. Então. Essa casa já estava meio a precácia. Condenada, né? É. A história dessa casa aqui, pessoal, é que morava uma senhora, a sua filha e o seu gênio. A sua filha e o seu gênio, quando saía de casa, pegava e trancava a senhora dentro do quarto. Deixava ela trancada, sem água, sem comida. E ela ficava dentro do quarto chorando. É bem triste, né, Thaís? Muito, nossa. E teve um dia que eles pegaram e saíram e trancaram a senhora dentro do quarto. E eles acabaram sofrendo um acidente na estrada e morreram. E como a casa fica bem longe de tudo, demoraram dias para poder vir aqui na casa aqui. E quando vieram, a senhora estava dentro do quarto, já tinha falecido, Thaís. Ela estava sem água, sem comida. Triste, não é, Thaís? Triste. E ela, até hoje, ela assomba o local. O povo escuta ela chorando. Eu mesmo já vim aqui, já escutei ela chorando. Já consegui ver ela. Cara, é muito sinistro, Thaís. E, ó, os bichos estão acabando com nós, né, Thaís? Vamos lá para dentro? Vamos. Vamos dar uma olhada? Galera, não esqueça de deixar aquele like para a gente, se inscreve no canal se não for inscrito. E bora para mais uma aventura. Pessoal, os pernilongos estão acabando com a gente. Está difícil o acesso. Meu Deus, Tiago. Olha. Cara, caiu tudo a parede ali. Tiago do céu, tá. Não sei não, você não vai conseguir entrar lá, hein, cara. Não. Está muito perigoso. Olha isso. Olha essa casa, Thaís. Que medo, velho. Essa casa dá muito medo de noite, cara. Gente, ela é no meio da floresta. No meio da floresta. No meio. Nossa. Deixa eu ligar minha lanterna. Por mais que esteja de dia, né, Tiago? Aqui é muito escuro. Tiago, olha também no chão. Cobre, hein. Então, cara, isso que eu... Olha, aqui era uma calçadinha. Aqui era. Thaís, essa mata faz muito barulho. E eu acabei vendo ela lá no fundo. Consegui captar dentro da casa também. Meu Deus do céu. Eu quero vir aqui pra tentar uma comunicação, cara. Eu nunca fiz spirit box nessa casa. De dia, a comunicação é muito ruim, né? Por isso que a gente não faz. Não, de dia não... Ó, aqui tem uma fossa. Tem uma fossa ali. Nossa, as pernas longas estão picando demais. Eu acho que por aqui é mais perigoso entrar, né? Ó, tem até um galho caindo. Sim. E, cara, olha lá. Nossa. O tamanho do cacho de abelha. Você tá vendo? Sim. Meu Deus do céu. Nossa, por aqui tá um buracão, ó. Não, por aqui não dá pra entrar. Deixa eu só dar molhar. Aqui é pra ir no outro lugar. Aham. Tiago do céu. Tô com a minha cara na cabeça, Thaís. Não pisei não, hein? Gente, tá muito condenado esse lugar. Vamos lá por lá, se eu não consigo entrar? Dá até medo, hein, Tiago. Dá medo, hein? Se a gente acabar voltando aqui à noite, Thaís, não sei nem se a gente compensa entrar lá dentro. Tentar fazer uma comunicação tudo fora, porque a gente que tá aí... Eita. Desses pedaços de pau também velhos, Tiago? Caiu tudo. Um temporal, Tiago. Que fez isso. E essa casa aqui é muito antiga, Thaís. Só abandonada, eu acredito que ela tem uns 60 anos. 50 anos. Nossa. Como que vai passar aí, cara? Tá muito perigoso, Tiago. Olha aqui. Quando nós veio, era fechadinho isso daqui. E tinha tudinha... Essa varandinha. Por aí não dá pra entrar, amor? Olha ali, tem isso. O quê? Olha lá. O quê, amor? Uma aranha? Olha a outra ali, amor. Aonde? Ali, ó. Amor, sai daí de cima. Sai. Ele não cai, bro. Peraí, deixa eu fechar minha lanterna. Ali, ó. Duas, cara. Amor, não vamos entrar. Vamos só andar em volta. Vamos lá pro lado de baixo. Não vamos entrar. Tá muito perigoso. Eu tô com medo de cobra enrolada nesses pedaços de pau. E você viu o tamanho daquelas aranhas ali? Caraca. Se uma aranha daquela ali morde nós, meu filho, não dá nem tempo de chegar no carro. E eu tava pensando, pra gente entrar lá dentro também não vai dar, sabe por quê? É perigoso cair em nós. Ele tá muito perigoso. Nós não sabíamos que tava desse jeito essa casa, né? Não sabia. Faz muito tempo que... Eu acho que essa lenda aqui, a gente vai ter que encerrar ela. Porque como que a gente vai voltar aqui, cara? Sim. Eu tenho medo, Tiago, de cobra, né? Esses pedaços de pau úmido, sabia? Meu Deus, é muito perigoso. Além do local ser muito longe, pessoal... Tenta filmar assim, pessoal, ver como que ela deu. Além do local ser muito longe, não tem como entrar. Outra vez até aqui. A gente já correu o risco daquela vez que a gente veio de dia, né? Olha, tem umas aranhinhas pequenininhas, cara. Vai, amor, não para, não. Olha, Tiago, lá caiu tudo, cara. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Então, Tiago, tem uma bolsa aqui debaixo desse Sky, bro, ó. O quê? Uma bolsa, parece. Olha isso. Consegue mais ou não? Tiago, é isso? Meu Deus. Tiago, isso é tão perigo. Você relaxa e cai tudo, cara. Eu acho que pela calçadinha que dá pra me ver. Cuidado, hein? Pessoal, desculpa se a filmagem não tá ficando muito bom, que eu tô tentando olhar pra onde eu piso. Também. O meu cardaço desamarrou, amor. Aí, velha chorona. Amor, vai pra mim pisar aí, amor. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Tá aí, velha chorona? Cara, eu lembro que o dia que eu vim aqui, Thaís, eu tava com tanto medo, tão nervoso, que eu acabei falando assim, o pessoal até riu de mim nos comentários. Eu falei assim, tá aí, velha amigona? Eu lembro. Você lembra, Thaís? O pessoal falou, não. Tiago, não tava assim, cara, aqui dentro, ó. Não, cara, olha aí. Gente, é uma dor aqui, a gente não consegue entrar. Vamos tentar chegar ali na porta? Vamos, tô. Cuidado, hein. Olha pra cima. Olha. Esse cômodo aqui eu acho que até daria pra entrar, amor, porque ele é piso, ó. Ele é piso, né? Mas aqui, ó, vamos ver por aqui, ó. Vai. Isso, vai dando uma limpada. Ó, tem um sapato aqui, hein. Eu vi um burdinho? É. Ó o forninho, a lenha. Thaís, eu vi ela da outra vez por aqui, ó, perto do forno. Nossa. Aqui vi ela lá dentro. Aqui tinha uma varanda também, caiu, ó. Olha o outro sapato aqui, Thaís. É dela, ó, porque já é mais, né? Tá. Ah, né, não vai precisar entrar não, Thaís. Sem xílios. Sobe aqui, ó, tem que tá mais tranquilo. Dá pra ir até mais pra frente, ó. Olha lá, dá pra ir mais na frente pra filmar. Tá muito perigoso, pessoal. Olha lá em cima. Tá bom, cuidado, caiu uma telha aí no seto. Sim. Caraca, velho. Amor, eu acho que ali na porta dá pra chegar ou é perigoso. Tá caindo ali, ó. É. Queria até arriscar, mas se encosta em um galho desse, vai tudo pro chão. Vai. É, Thaís, vamos... É. Faz podre aqui. Condenou a casa. Já tava bem perigoso quando a gente veio conhecer a primeira vez, né, Thaís? Tava perigoso. Agora, então... A gente podia vir um dia à noite, tentar um split box de noite. Vai de fora, né, Thaís? É, porque assim, ó... O que ela está vagando aqui, a gente já sabe. Já sabe. E não sei o que vai acontecer com ela depois que essa casa se for. Talvez ela possa... Ou se ela vai ficar mais... Mais... É... Brava, não sei, né? Como que vai ficar o espírito dela vagando aqui nesse local? Ela é um espírito que sofre, né? Sim. Porque ela chora. E agora eu não sei se ela vai ficar mais sofrendo com a casa assim. É. E era uma casa bem grande. Ó, pernome aqui, ó. Tá vendo? Sim. Vamos lá pra frente? Vamos. Porque agora é uma luta pra nós voltarmos de novo. Mas lá pra frente. Tá vendo? É uma dó, gente. Uma dó ver um local desse jeito, com uma alma vagando, né, Mar? Cara do céu. Aqui é o único lugar cômodo que dá pra ver certinho, que dá pra chegar perto. Olha as janelas, tem que ser nisso? Aham. Pretas. Aqui também dá pra ver lá dentro, ó. É. Então. Só que dá medo de puxar ele. Tá aí. Então. E de cobra também, né? É. Voltamos, né? Porque, vem aqui, ó. Bastante gente tinha pedido pra gente voltar aqui. E a gente veio hoje pra ver como tava o local, né, Tiago? De dia, ó. É. Viemos pra ver como tá o local, mas... Fiquei meio decepcionado com o local aqui, Thaís. Porque a gente não vai conseguir entrar lá dentro. Vai correr muito risco. Vai. É, pessoal. O que a gente conseguiu mostrar pra vocês aí, pelo lado de fora, lá dentro, vocês viram que não tem como mesmo, pela nossa segurança também. E se a gente... É perigoso a gente afundar naquele chão. Sim. E as coisas que estão em cima de nós também. Caio que estão em cima de nós. Mas é isso aí, pessoal. A gente vai tá vendo se a gente volta aqui à noite pra fazer um contato, um Spirit Box. Não é, Thaís? Isso. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like pra nós. E se não for inscrito, se inscreve no canal aí. Beleza? Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.